O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Acre também está presente. Certo, como é que você avalia essa primeira audiência pública para debater a valorização do profissional farmacêutico estadual? Não posso dizer que esse é um pontapé inicial, porque isso já começou há muito tempo, né? Tem aí pelo menos cinco anos que o sindicato tenta, mas essa audiência pública, a importância dela é para espalhar essa palavra, para se tornar extremamente pública essa situação e que isso faça de combustível para que esse carro vá mais longe e chegue ao seu destino, que é nós termos aqui no estado do Acre um piso salarial e um piso salarial digno, que cubra as necessidades do farmacêutico. Caetano, como bem você acaba de colocar, já é uma discussão que vem de longa data. Certo, vocês como sindicato atrestando os trabalhadores, o que é que vocês pensam relacionado ao medo do empresário, do pequeno empresário, que já concorre com as grandes redes? Existe uma abertura do sindicato para discutir com esse pequeno empresário, muito empresário, principalmente aqueles lá do interior, das cidades isoladas, do impacto econômico que o piso pode gerar? Existe já alguma discussão nesse sentido? Existe sim, inclusive nós também não estamos lá na farmácia, nós também somos geradores de lucros para esses empresários. Então, além da necessidade de a gente instalar e ter um salário digno, nós também, com um salário digno, nós podemos trazer mais, fazer atendimentos. Esses microempresários podem entender que o profissional farmacêutico não está ali somente para assinar, e sim para atuar, abrir um consultório farmacêutico dentro dessas farmácias, trazer lucros diferenciados ao pequeno, um atendimento mais humanizado, tudo isso aumenta ainda mais o lucro dessas pequenas farmácias. Muito obrigado, parabéns. Obrigado.